Música É isso aí, estamos aí, bom dia, boa tarde, boa noite Eita, eu esqueci de afinar o violão, sei lá como esse bagulho tá, mas mamãe do céu, deixa eu ver se eu consigo afinar isso rapidinho Ah mamãe, dei mole hoje, hoje realmente, hoje realmente foi uma coisa, uma coisa bem idiota, mas tá bom Vamos lá, vamos lá, vai filho, liga aí Música 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 Bem, como vocês sabem, ah, meu Deus, 1 minuto e 40 já deu de céu, enfim Ah, como vocês sabem, eu troquei de corda há pouco tempo, pensei que ela já estivesse mais estabilizada, afinação, mas não tá não Bom, então eu esqueci de afinar antes de falar com vocês, então vai tá afinado, mais ou menos, porque ainda tá perdendo, ainda não tá estável o suficiente E bem, estamos aí, vamos tentar fazer alguma coisa A abertura, a última versão ainda não tá 100%, então eu vou continuar fazendo a primeira E é isso Ah, eu inseri mais algumas coisas aqui, mas tá ruim demais pra mostrar pra vocês, então eu não vou mostrar aquela horrorosidade agora não Só deixa pra outro dia E vamos lá Nossa, amigo, pleco, pleco, não sei, não sei Vamos ver Tá bom Deixa ele mais distante Tá tudo bem com o programa, não sei Acho que tá, vamos lá Música 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 Aê, parabéns Se a lição 10, exercício número 9 do volume 2 do livro do Emílio Pujol, chamado Escola Racional do Violão Mas em Espanhol, mas em Espanhol é Escola Razonada de la Guitarra Essa edição é da Ricó Ah A Ricó Argentina E é de 1952 Tá, tá aqui ó Aula da memória Da Francisco Tarrega Não, meu Deus, tá tudo errado Tô puxando pro italiano Meu Deus, enfim É esse bagulho aí Né, Tarrega era gente boa Tocava pra cacete E aí E aí é isso Vamos pro segundo exercício É na lição 10, exercício 11 Porque o exercício 10, na verdade, é a preparação pro 11 Que é o Ó, esse é o 10, ó Lá menor, Mi maior Lá menor, Mi maior E agora a gente vai pro 11 Ó, pleco, pleco Lá menor, Mi maior E aí é isso Vamos à lição 1 Fizemos a lição 10 No volume 2 Do Emílio Pujol Na escola Escuela Razonada De La Guitara É a lição 10 Exercício 9 E 11 O Uuuu A lição 12 Então não tá legal O que acontece? Por que eu não vou gravar aqui a lição 12 E 13 E 13 Esses exercícios eu tava tocando como arpejo Na verdade eles não são pra tocar como arpejo Eles são pra tocar com o dedo apoiado, né? Apoiado Apoiado Arpejo Apoiado O dedo encosta na outra corda É como se ele ficasse deitadinho E o arpejo Ele não encosta É como se ele estivesse em pé na corda, tá vendo? Eu tava fazendo errado esse tempo todo Então eu tô corrigindo isso aqui Ah, mas é uma besteira É uma coisa muito simples É Normalmente, né? Porque você acostuma a fazer de uma forma E aí quando você tenta fazer de outra Assim no supetão Você toma uma coça Porque na verdade você fez errado E habituou errado E enfim, né? Você acaba pegando os bagulhos errados E errado não pode Porque errado Tá errado Simples assim Então agora nós vamos pular pra lição Lição 14 Exercício 15 Não sei porque ele bota essas ordens doidas Mas enfim É porque tem muito exemplo aqui Ele bota a soca de exemplo aqui, né? Enfim, eles são São 14 Exercício 15 Tô fazendo com indicador de médio Vou fazer tudo com indicador de médio Mesmo aqui indicando fazer com médio anelar Tá? Pra vocês eu vou fazer só P P I E M Ok? Ele também usa anelar E tem alguns métodos que usam o mínimo Mas por enquanto eu vou só na trinca Assim, ó É o cachorrinho, ó Ó o cachorro Nham, 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 nham Au, au, au Isso aí E vão que vão Dois Um Dois Um Um Dois Um Amém. E é isso, agora eu comecei a fazer os exercícios. Exercícios iniciais de la serra ou du barré, la serra, o j, serra, cerrado, fechado. E du barré em francês. La serra é em espanhol ou du barré? Em francês o método é bilíngue. Eu falo as duas línguas? Não. A gente vai catando os milhos e vai entendendo. Vai pegar um dicionário e é isso aí. Mas o que é a serra ou barré? É a pestaninha. Basicamente pegar várias cordas e prender com um dedo só. A gente está acostumado a ver com o dedo indicador. Mas dá para fazer com todos. O mindinho é mais chato, né? Mas enfim, dá para fazer. Tu quase morre e mais rola. Mas então como eu comecei a fazer isso agora. Não que eu já não fizesse antes, mas eu estou repassando toda a técnica. Então eu estou começando do zero, uma soca de coisa. Então isso aqui eu estou só falando. Mas eu não vou fazer não, porque ainda estou horroroso. E é isso. Na verdade eu ia gravar esse vídeo só para dizer que eu estou fazendo, mas não vou fazer. Então ao invés de falar que eu estou fazendo, mas não vou fazer, é melhor fazer do que não fazer nada. Mãe do céu, 12 minutos. Hoje eu estou falando pelos cotovelos, né? É isso aí. Então tá bom. Vamos lá. Não. Mãe do céu. Não. Não PowerPoints, né? Em. 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 Mesmo que temimismo que temimismo. Temimismo que temimismo que temimismo. Amém. Parabéns. Essa é a leção 19. Exercício 22. Tem alguns erros, me desculpem. Mas vai melhorando com o passar do tempo. Se eu peguei... Vocês lembram? Eu peguei tem pouco tempo esse negócio. Mas enfim, mas tá bom. Como eu falei, eu estou reajustando aqui a técnica. Pra... Pra ficar limpo, né? Tem que limpar a técnica, porque... Não dá. É. Trocar assim, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Não dá, não dá. Desculpa, mas não dá. É melhor fazer lerdo feito uma lesma e limpo, do que fazer... Essa porqueira. Porque é uma porqueira, né? Sugira só. Próximo exercício. Não dá, né? 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 Tá tudo errado, mas tá bom. Eu pensei em fazer mais devagar. Na próxima, deixa eu gravar pra vocês. Eu vou gravar mais devagarinho. Também fico com medo de gravar muito devagar. Vai ficar muito sujo. Mas também... Ficar muito lerdo. Mas também gravar muito devagar vai dar sono. Então... Como eu falei agora há pouco, é melhor tá com a lesma do que tá sujo, né? Então... Então agora nós vamos a lerdeza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Isso aí, está a lição 21. Polegar e acordes. Agora a lição 22, a mesma coisa só que com mais mobilidade no polegar. Olha o pulgar em espanhol. opus em francês. Deve ser assim que pronuncia, não sei. Mas vamos lá. Amém. 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 Muito bonito isso. E para cá tem mais algumas coisas que eu não irei fazer agora. Então já temos 20 minutos de vídeo. Então eu vou me despedindo por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Espero que na próxima eu esteja mais limpinho. Até breve. Tchau. Tchau.